O que é isso? Eu vou ter que desligar você Pede pra nerfar, Noob Decolando 5, 4, 3, 2, 1, Capture a bandeira inimiga Ah, essa daqui é ruim Tem que pegar a vermina Isso Eles que estão tomando ponto Vamos descer direto Eles, eu quis dizer eles Eu já matei um, tá todo escondido Matei dois, eu matei um, eu tô deixando de matar Quem quer armadura? Nossa, eles podem pegar de volta Pode Mas aonde que ele porcão vi ai? Tem outra entrada, parece que tinha outra entrada Não tem outra entrada, parece que tinha outra entrada Maldita maldita Ridiculo isso Seva retornando Bem ativado Precisamos proteger o objetivo O inimigo tomou sua bandeira Armadura Quem quer armadura? Quem quer armadura? Ai, cão Mata né Engraçado essa mesa Já foi, já foi pegado Por que 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 é isso O que que é isso Ele vai escapou O que é que é que é que é que é a bandeira Morre 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 lixo Corre lixo Corre lixo O chão tu vai escapar Morre lixo Eu só enchei minha augusta aí, agora encheu Vem, vem, pra trás da bandeira Eu nem sei o que tem que fazer aqui onde? Fala, eu to perdido É, leva a bandeira pro coisa, me mata agora já Tem que pegar a bandeira É, pegou a bandeira, foge, nem fica lá matando eles Hummm, entendeu Eles estão tomando fogo, vamos destruir eles Oh Eles estão pegando o objetivo Ok, na defesa Um inimigo tomou sua bandeira Ah mano, não dá, o soldado não morre velho É ridículo Pô, meu Ah, ele matou, um tiro ele matou Ah, tá louco Mas vamos pegar de novo, os doentes retardados do nosso time Eu sou doente Que lixo, ridículo Obrigada Isso, velho Isso, retardado Esse mapa aqui é o pior mapa que tem aqui Vai matar ninguém Vai matar ninguém Você está energizado Vá para o combate Vai morrer Olha o porco Não vai morrer Não vai morrer Não vai morrer Todos os sistemas checados Agora eu vou mostrar como você vai Ah, não vai mesmo Morreu, já foi, viu Entra, entra na casa da bandeira Aqui O soldado está vindo pela costa ias Pega de novo Matei eu morro Toma Peguei de novo Carvalho Caixa de item do ano novo chinês Pegada da partida, a minha, a minha, é claro Aí eu fechei, agora foda Eu vou ir com medo pra não jogar Eu gravei, eu gravei Eu tava gravando também A minha eu morri muito, velho Gente, eu matei 4, velho E aí 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 E aí